Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra é dita ao seu bom tempo. Ou seja, tem pessoas que caladas, elas são poetas. Por quê? Porque não tem nada identificante para falar. Essa semana eu atendi alguém e ele me falou assim, olha, alguém foi lá em casa e falou que o que eu estava tomando ia me prejudicar daqui a alguns anos, isso ia me complicar e eu não precisava disso, o que eu precisava era orar mais, era buscar mais a Deus e eu olhei para a pessoa e falei assim, faz uma coisa querida, manda essa pessoa, como dizia minha mãe, catar um pouquinho no meio do asfalto. Eu já mandaria por raio que o parta, porque geralmente as pessoas não tem palavras de incentivo ou para ajudar, elas gostam de julgar, mas se colocar no lugar do próximo, empatia, o que Jesus ensinava, não fazem. Ninguém escolhe ter depressão, ninguém escolhe ter ansiedade, não. Eu quero passar por quadros de ansiedade, pânico, ver o meu coração acelerar, ter formigamento nas mãos, eu quero mesmo ter suor, sudorese, eu quero mesmo ter alteração intestinal, eu quero mesmo ter dor no peito, fisgadas, como estivesse infartando. Você escolhe passar por isso? Não. Ninguém escolhe ter insônia, ninguém escolhe ter humor deprimido, ninguém escolhe chorar, ninguém escolhe passar por isso. Assim como ninguém escolhe ter diabetes. Será que a pessoa que tem diabetes, ela escolhe eu quero ter diabetes? Será que a pessoa que tem hipotiroidismo escolhe eu quero ter hipotiroidismo, porque eu quero ter alteração no meu metabolismo, eu quero tomar medicação por ano todos os dias? Será que a pessoa que tem hipertensão, ela escolhe ter hipertensão? Será que a pessoa que tem essas patologias, escolhe ter essas patologias? Câncer e tantas outras mais patologias complicadas, difíceis. Por que com a depressão, com os transtornos de humor, a gente tem costume de se intrometer, de opinar e geralmente colocar demônio onde é o hormônio? Depressão não é espiritual, gente. Depressão é orgânico, é corpo. Corpo. Depressão é uma doença que altera o organismo físico, a fisiologia do corpo, alteração nas vitaminas, nos neurotransmissores, em tudo isso. E precisa de tratamento. Quem que fez a medicação? Foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus, gente. Se Deus fez, é para tratar, é para tomar, é para usar. Mas aí, às vezes, as pessoas ficam assim, mas meu irmão falou lá e eu me senti culpado. Eu falei, mas cara, Elias teve depressão, tentou morrer, quis morrer e, mesmo assim, não deixou de ser considerado o maior profeta de todos os tempos. Não é porque eu estou com ansiedade ou pânico que eu vou deixar de ser uma pessoa menos espiritual, mais espiritual. O que vai me fazer um vencedor é eu ter inteligência emocional, reconhecer que preciso de ajuda, que Deus fez essa ajuda, que Deus deu essa alternativa e tratar. Tratar, mas não tratar somente com medicação. Tratar com terapia, atividade física, uma boa alimentação, a sua espiritualidade também é de suma importância e, acima de tudo, cuidar de você. Vai ajudar a pagar o teu medicamento da pessoa que está falando? Não, então manda para o raio que eu parta. Vai te ajudar com terapia? Não, então manda para o raio que eu parta. Gente chata, gente complicada, gente... Falta de lavar uma louça, como dizia meu avô, falta de fazer um crochê. Vai lavar o asfalto, meu filho. Pare de incomodar os outros. Se você não tem uma palavra de Deus, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra motivadora, cala a boca, fica quieto, em nome de Jesus. Você calado, você é um poeta. Agora não se intromete, a pessoa começou a tratar, está bem, de repente chega aquela tia, aquela tia chata, borre. Chega lá e fala, por que você está tomando isso? A vizinha tomou isso e passou mal. A vizinha é a vizinha, você é você. São pessoas diferentes, genéticas diferentes. Tem gente que dorme com paracetamol, tem gente que dorme com passiflora, com melatonina, tem gente que não dorme nem com clonazepam. E aí, cada um tem uma genética, gente. Vamos respeitar, vamos ajudar uns aos outros. Se você não tiver uma palavra de vida, fica quieto. Agora, se você puder abrir a sua boca para incentivar, para ajudar, apoiar, somente a sua presença já é fundamental. Tá bom? Que Deus abençoe uma ótima segunda hoje, porque Deus é bom e o diabo não presta.